Os shoppings reabriram ao meio-dia com clientes já nos restaurantes. Bom, neste shopping aqui do setor Bueno, a novidade é a área de alimentação que voltou a funcionar, toda preparada. A gente pode observar o espaço de dois metros entre as mesas, apenas dois lugares. O cliente aqui, no caso, vai ter que tirar a máscara apenas para comer, é assim como bares e restaurantes. O shopping todo preparou mais de 40 protocolos de segurança para poder atender esses clientes com mais comodidade. Todas as lojas hoje estão sinalizadas na entrada com a capacidade máxima de pessoas no seu interior, considerando sempre a recomendação dos decretos. Então, as lojas estão sinalizadas. Ao chegar do shopping, nós temos também um controle automatizado de quantos clientes, de quantas pessoas estão no interior do empreendimento, para que a gente possa fazer essa gestão com segurança e garantir esse cumprimento de distanciamento, de quantidade de pessoas. A movimentação foi tranquila, sem aglomeração de pessoas nesse primeiro dia. Aliás, esse foi um comportamento observado na primeira semana de reabertura, antes do decreto 14x14. A maioria veio para comprar e não ver vitrine. Os shoppings ficam abertos até às 8 horas da noite. Os restaurantes e lojas da Praça de Alimentação continuam operando após este horário, através dos aplicativos de delivery, que funcionam das 10 da manhã às 22 horas, para poder atender aos clientes no seu horário, da sua forma e de sua maneira.